Sem telefone, sem contato com o mundo. O que vocês acham que vai acontecer quando isso tudo acabar? O que você tá fazendo? Brincando de casinha. E quem são eles? O que você quer saber? Você vai brincar com eles? Olha até onde vocês levaram a gente. Vai ocupar o papai agora. Até parece que isso só tá acontecendo com a gente. Os senhores não estão em condições de pedir nada. Já tiveram essa chance. Eu estou preocupada com agora. Primeiro nós temos que passar por isso. Desde o início vocês sabiam que seria assim. Você acha isso justo? Acha justo exigirem isso da gente? Esse é um imbecil! Ele é uma criança! Não pensa direito! Você não pode levar isso em consideração! Todos sabem das regras. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?